Descobrir o que está novo aqui e agora. Atrair a nova geração que provoca mudanças. Alinhar o propósito das organizações. Realizar o movimento, fazer acontecer o agora. E avançar todos os dias para construir os valores do amanhã. O CONAR 2010, Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, reunirá empresas e profissionais de RH para discutir as atuais tendências e demandas organizacionais. Inscreva-se já, de 17 a 20 de agosto, no Transamérica Expo Center em São Paulo.